Fala aí meus consagrados, meus destruidores de reputações automotivas Olha o que eu trouxe pra vocês aqui Isso aqui é uma nave alienígena de outra galáxia, cara É um Citroën DS-5, so chic, 2013, modelo 14 Cara, pra vocês verem, que francês nem é gente, né? Francês é alienígena Duas coisas que os alienígenas do passado fizeram As pirâmides e os Citroëns e Peugeots Não, principalmente os Citroëns, porque é incrível O tanto que eles têm criatividade pra criar carros completamente fora dos padrões Esse carro aqui é um carro não binário, você não sabe o que ele é Se ele é um hatch, se ele é uma station wagon, uma perua Se ele é um cupê, você não sabe, cara É um carro não binário, sem gênero, gênero fluido Olha a silhueta desse carro, o perfil dele O caimento de teto, como o caimento brinca um pouco com o cupê E essa largura dele, essa largura, essa área em vidraçada maior Brinca um pouco com minivans, brinca um pouco com a station wagon Acho que brinca mais com a station wagon por causa desse comprimento dele É muito interessante, não tem como você definir É um carro simplesmente memorável Você nunca mais vai esquecer um DS-5 Seja no bom sentido ou no mal também Olha o xenão dele, esse farol em xenon direcionável Ele é direcionável automaticamente junto com a curva Xenão, meu considerado, xenão Xenão na bunda dos tranques esquerda Agora eu vou te falar um pouquinho da história do DS DS é o nome de um carro clássico na linha Citroën Que foi apresentado lá em 1955 na França 55 na época do lançamento da estrada Lembra? Estrada primeira geração Então, eles lançaram esse carro que era icônico Por quê? Porque parecia um carro conceito feito para as ruas Carro conceito é aquele carro cheio de tecnologia alienígena, inovadora Que nunca vai para a rua, certo? Porém, o DS foi para as ruas E foi um sucesso de vendas, cara Foi um sucesso Ele já tinha, naquela época, a suspensão hidropneumática da Citroën Que tinha as granadinhas, uma verdadeira explosão no bolso do terceiro dono E assim, tinha farol direcionável também naquela época E para homenagear o DS A Citroën lançou uma submarca, a linha DS Em 2009, que incluiu DS3 na base do C3 DS4, base do C4 E DS5 na base do C5 Então, em 2009, eles lançaram a linha DS Com DS3, DS4 e DS5 No Brasil, eles chegaram em 2012, beleza? No fimzinho de 2012, eles chegaram no Brasil A proposta da DS era de oferecer carros próximos de premium Quase premiums, que para mim não são premium Mas bem próximos de premium Com um diferencial A oferta de equipamentos exclusivos, tá? Os equipamentos da linha DS são incríveis Que até as marcas de topo não tem Mas assim, não é um carro premium mesmo E muitos ficaram tentados a comprar um DS por causa do preço Pelo preço, você levava um carro muito recheado de equipamentos Pelo preço de um premium de entrada aí Que não é muito completo, né? Vocês sabem como que é E também eles traziam uma ousadia Mas essa ousadia era somente no design Nada de ousadia mecânica Porque eles só foram equipados com 1.6 THP O motor praticamente o apesão da Citroën Peugeot Tá equipando todo o carro dessa marca Que é um motor feito em parceria com a BMW Um motor muito bom Foi um motor, assim, o precursor no Brasil Do downsize Então, assim, um motor já com muito tempo de vida Tem, sim, seus problemas crônicos Principalmente os monocombustíveis É bom você pesquisar sobre isso Então, em 2012 chegaram os DS no Brasil Mas eles saíram de linha rápido Em 2017, começo de 2017 já saíram de linha Então são carros, assim, exclusivos São difíceis de achar Exclusive eufemismo pra vender o pouco, né? Mas são difíceis de achar Por isso eu corri pra gravar esse DS5 É muito difícil de achar esse carro Esse DS5 aqui, como eu já disse pra vocês É um Soul Chic Que é a versão de topo Tem a versão de entrada B-Chic E a Soul Chic Essa é a Soul Chic Beleza? Que adiciona o teto panorâmico Com três vidros Vidro traseiro O do motorista E o do passageiro Todos individuais Com persianas individuais também Muito bonito Ele também tem detalhes em alumínio escovado Bochonê, né? Eles chamam de bochonê Esse alumínio escovado do carro aqui Falam que é de aviação e tal E também ele adiciona os bancos Com revestimento em couro Com aquecimento, beleza? Mas esse DS5 aqui Tem ainda outro pacote Outro diferencial Ele tem o pacote Pack Club Que vai adicionar os bancos exclusivos No couro semi-anilha É um tipo de couro bem diferente Pouco usado Na coloração Que é um biton É um biton Que tem branco Branco alpinivais E o preto mistral Com costura à mão Não é considerado Costura à mão Então assim É muito Muito diferenciado mesmo Mas também tem outras cores Nesse couro anilha E também tem o couro napa Beleza? Então assim Esse Pack Club é bem completinho Ele também adiciona pra você Massageador de lombar Pra massagear a sua lombar Nesse trânsito louco Aí da sua cidade Também memória Memória do banco Pra você colocar lá Memória do vovô dirigindo Sim Memória do filhão dirigindo Indo pra balada Assim E memória do papai Correto que sabe dirigir O Soul Chic também adiciona A possibilidade de você abrir o carro Com a chave no bolso Só Chegar perto Proximidade Que abre o carro Beleza? Com a chave presencial aqui Então Se você está procurando O DS5 Vá logo no Soul Chic Com o Pack Club Ainda por cima Porque é o seguinte Vai se incomodar Tem que pegar logo Mais completo Porque aí você Quando o bicho Começar a pegar Mesmo Você vai lembrar Ai mas eu tenho Um massageador de lombar Você vai sentir Aquela massagem gostosa E lembrar Ai que delícia Depois eu penso nisso Não Toma um cheque aqui Passem 10 vezes aí Beleza? Então Vai comprar lasanha Compre logo Mais completo Pra você Se deliciar Com os equipamentos E lembrar Ah tá dando um probleminha Mas meu Deus Olha isso aqui Olha isso aqui Cara E também uma coisa Muito bacana Que é o Head Up Display O que é o Head Up Display? É uma telinha Que sobe Transparente Onde aparece somente O velocímetro Eu encontrei esse carro Aqui na MyCar Multimarcas No setor central O centro de Goiânia Tá? No centro de Goiânia Aqui do lado Do setor aeroporto Beleza? O Instagram deles Vai aparecer aí na tela Link na descrição Caso você tenha se interessado Por esse DS5 Porque com certeza Você está Já que está vendo esse vídeo Tá? Quem gosta de carro francês Vê todos os vídeos De carros franceses Então Se você está interessado Nesse carro Entre em contato Com a MyCar Multimarcas Aliás No estoque deles aqui Eles gostam de carros franceses Tá? Tem um 408 Ali 2016 Tem um 408 2012 Aqui Vai entrar também Outros carros Vai entrar um Volvo C30 Os caras gostam De uns carros diferenciados Beleza? MyCar Multimarcas Que é a dona Desse DS5 Não estou vendendo o carro Estou somente fazendo Uma avaliação Para vocês Beleza? Então é isso aí Vamos lá Bora lá meus considerados Vamos olhar essa máquina Aqui na frente Vocês podem ver aqui Já o DRL dele DRL Farol em LED Direcionável Direciona para a curva Que você está fazendo Farol alto Farol de neblina Seta Sensor de estacionamento Essa frente aqui É muito baixa mesmo Causa raspamentos em série E todo mundo vai saber Que você está chegando Só no Vrá 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 Igual no Citroën C4 Alerta de Xanão Alerta de Xanão Xanão Meu considerado Xanão Olha o Xanão Aí Com o lavador aqui Para lavar o Xanão Ficar lindão Limpinho Beleza? Ó Aqui o símbolo da DS As asas da DS O símbolo da Citroën Também o duplo Chevron Olha esse detalhe aqui Cromadão Só aqui tem mais cromado Que no Corolla inteiro E olha que Corolla É cheio dos cromados Olha essa lateral dele Esse perfil dele Lembra um pouco Station Wagon SW Por isso que eu disse Por causa dessa lateral dele Aqui são as rodas Modelo canaveral Cabo canaveral Cabo canaveral Modelo canaveral Enfim Com um cromado Cromado que eles chamam De Chrome Lennox Titânio Tudo louco aqui Só nome louco Ele realmente Ele é bem durinho Esse carro Como a maioria dos franceses Ele está adaptado Para a França Não para o Brasil Então você vai ter muitos Você pode ter muitos problemas Com buchas Buchas ressecadas Amortecedores Tá? E também a dureza do carro Se a sua cidade For igual Goiânia Asfalto lixo Cidade ruim Não tenha DS5 Cidade boa tenha Aqui em Goiânia Até que dá para ter Aqui Saídinha de escapamento Será que é falsa? Vamos ver Essa aqui é falsa A da esquerda é falsa A da direita não é Olha aqui Tá sentindo o cheirão aí? O problema aqui É o step O step é debaixo do carro Meu Olha aí Meu Deus do céu Imagina você Sujando as suas mãozinhas Fofas Delicadas Para tirar esse step Melhor chamar o guincho Lanterna traseira Bonita né? Porta-malas Tem dois vidros Tem esse vidro aqui Essa primeira sessão E tem essa segunda sessão aqui Vou abrir para vocês Abertura aqui Olha aí Dois vidros Bacana né? Parece o do C5 Do C5 também O vidro dele é curvado né? Do Acho que o do C4 também O atual O lounge O porta-malas aqui Tem 468 litros Tá vendo? 468 litros Para efeito de comparação Um Corolla Geração 11 2015 Por aí Tem 470 litros Esse aqui tem 468 Ou seja É um porta-malas De quase Uma SW De quase Uma perua Para vocês verem Como esse carro aqui Brinca com as categorias né? Tem mais xenão aqui Xenão ali Banco traseiro bipartido Tem aqui ó Acho que dá para poder Ter acesso Ao banco Da frente Aqui tem os Itens obrigatórios As ferramentas Tem aqui LAT Para poder Acoplar a cadeirinha Vamos entrar na máquina Para cima Para a esquerda Olha aí que bacana Parece um cockpit né? Lado esquerdo Lado direito Vamos ligar o carro? Vou mostrar para vocês aqui Ligando o carro Tá ligado já né? Ó Vou ligar Eu vou ligar E o head up display sobe Ó Olha lá Subiu Nesse botão aqui Você pode fechar O head up display Ele desce Até a linha transparente Aqui é para subir ou descer O velocímetro Você pode subir ou descer Não sei se você está conseguindo ver aí Ó Esse botão aqui É da persena do motorista Esse aqui ó Esse aqui é da Do passageiro E esse do meio É o do de trás O persena de trás Pronto Fecharam-se todas as persianas Aqui tem um porta-objeto Ah tem aqui ó Você aperta aqui em cima Desce o porta-óculos Do outro lado também Aí Luizinho Chenão Cheio de Chenão Ó o Chenão Chenão boate Chenão Em todos os comandos Cruise control Piloto automático Aqui os comandos da central multimídia Central multimídia RT6 Com 7 polegadas GPS nativo Navegação própria dele Mas não tem aqui Não tem espelhamento Não tem espelhamento Não tem tipo de coisa Só tem bluetooth mesmo Só tem bluetooth Com chamadas Ligação E música Uma central antiga Aqui um reloginho de Del Rey Igual no Corolla O display ele Fica todo apagado Se você desligar o carro Ele apaga completamente Então eu acho que é digital Mas Simulando um analógico Com o velocímetro também Digital aqui Velocímetro digital aqui Com a imitação de analógico Acima Marcando os 150 Mentira Aqui conta giros Conta giros todo Todo digital Olha aí Aqui marca A marcha correta Computador de bordo aqui Na direita Com as informações do carro Aqui na esquerda Os comandos dos retrovisores Elétricos Com rebatimento Aqui a chave do farol Com função alto Liga o farol automaticamente Também tem farol de neblina Dianteiro Lanterna traseira De neblina O cu de fogo Aqui o limpador de para-brisa Automático Que vai ajustar Os limpadores de para-brisa De acordo com a intensidade da chuva Para desligar o controle de estabilidade Desliga mesmo Tá Desliga mesmo Não mexa aqui Aqui é para desligar o Pi, 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 pi Do sensor de estacionamento Abre o bocal do combustível Colocar uma chave aqui Coloca o cartãozão Para deixar lá na Andricar Deixa o cartãozão na Andricar E seja feliz Acabamento da porta Acabamento da porta aqui Soft touch Couro aqui Corino Aqui tem um material ruim Que faz barulho Igual no Peugeot 208 Ó Tá escutando aí? Porta copos Muitos detalhes Né? Aqui no meio Temos um ar-condicionado Duas zonas Automático Digital Porta objetos aqui Cinzeiro Energia Coloca o dedão aqui O dedão aqui Para ficar eletrizado Câmbio automático De seis marchas Com modo esporte Também tem o modo manual O modo manual aqui Aqui os comandos Da central multimídia Os comandos Dos vidros elétricos Eles são um toque Para subir e para descer One touch E antes Esmagamento Olha aqui Tá vendo? Freio de estacionamento Eletrônico Com função de Hill hold Que é o que? Segurar o carro Numa ladeira Ou seja Assistente de partida Em rampa Porta objetos Ó Aveludado Gostosinho de pegar Aveludado Saídinha de energia E tem compartimento secreto Aqui você vai colocar As notas fiscais Da Andre Car Da oficina francesa Beleza? Aqui também cabe uma PTzona Uma PTzona Para proteger O seu carro E iluminado ainda Metexan não Dá para fazer tráfico de dog Dogzinho Vamos traficar Dogzinho Acabamento Acabamento Todo Soft touch Aqui Porta luvas Iluminado Também Iluminado Igual Vocês são iluminados Pelo chanão Com acabamento Diferenciado aqui Gostoso acabamento Decida triunfal Mas não é uma triunfal Triunfal Uma triunfal normal Só triunfal mesmo Triunfal burocrática Vamos abrir de novo Mais uma coisa Esqueci Esse Pack Club Também adiciona O sistema de som Hi-Fi Dinam Que tem Dez alto-falantes Beleza? Incluindo Subwoofer Mais amplificador Ou seja Não vai escutar Nem um pouco Barulho de Suspensão Até porque Esse para-brisa Aqui também É acústico Melhora ainda mais A acústica do carro Aqui Detalhe Dessa Da coluna Com o vidro Na coluna Para melhorar A visibilidade Me lembrou Aqui agora O O Grand Picasso O C4 Grand Picasso Já viram ele? Muito grandão Cheio de vidros A área de vidraçada Dele é muito grande Até ali atrás Na coluna C Essa coluna aqui Coluna C Onde se escondem Os motoqueiros Do iFood Até lá Tem uma boa visibilidade Para você não matar Os motoqueiros O pedal do acelerador Aqui tem uma coisa interessante Se você apertar fundo Mesmo o pedal do acelerador Ele chega no segundo estágio No segundo estágio Do acelerador Bem fundo O carro ativa Um overbust Que vai adicionar Dois quilos de torque Ao motor Beleza? Dois quilos de torque A mais Nesse overbust Porém Ele acaba Quando você passa Dos 4.000 RPM Beleza? É um overbust Só até os 4.000 RPM De 2 kgfm De torque A mais É muita coisa, né? Espero que o câmbio aguente Banco em couro Com o branco Alpine Weiss E o preto Mistral O couro aqui Que eu já disse para vocês É o semi-anilha Aqui os comandos do banco Aqui são os comandos de lombar Esse aqui é o massageador Não sei se vocês conseguem ver Ele parece que está respirando o banco O banco está respirando Aqui vai para frente Vai para trás Para frente e para trás O aquecedor do banco Com 3 níveis de aquecimento Nível 1 É o de boas Nível 3 Vai fazer um ovo frito Cuidado Aqui os comandos Do banco É subir Descer Frente Para trás Inclinação E as memórias São duas memórias Somente Tem esse ajuste também Esse extensor aqui Esse extensor Vai ficar mais confortável No banco do passageiro Também tem o mesmo extensor E tem aqui Os comandos elétricos No banco do passageiro No banco do passageiro Também tem comandos elétricos Na segurança Esse carro tem o que? Ele tem muita coisa Ele tem 6 airbags Airbags Laterais Laterais aqui Que abrem Bem aqui Toráxicos Airbags de cortina Que vão abrir aqui Para proteger o seu cabeção Imagina esse cabeção aqui Batendo na curva Muita loucura E também airbags frontais Beleza? Então airbags frontais De cortina E laterais Também tem freios ABS Com EBD Controle de estabilidade E controle de tração Vamos olhar o espaço interno Agora Espaço traseiro Na verdade Olha aqui Eu fiquei assim Eu tenho 1,82m O banco está ajustado Para eu sentar Bem recuado Igual eu gosto Olha aqui O cabeção Pega um pouco Olha aqui O cabeção Tem cabideiro Cabideiro Chanão Do outro lado Também tem chanãozinho Cabideiro Não tem PQP Infelizmente Apoio de cabeça central Cinto de 3 pontos Apoio de braço Acabamento black piano No apoio de braço Aqui para você ter acesso Ao porta-malas E aí cunhado Como que está aí Está bom aí Beleza Tchau Boa viagem Isofix também Os comandos dos vidros Traseiros Saídio de energia E Saídinho a gelasaco Já acondicionado Revisteiro Os apoios de cabeça Tem ajuste de inclinação E de altura Olha a visão Show 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 Parece um cockpit Com os comandos no teto Aqui O tanque aqui De combustível Tem capacidade Para 60 litros E agora Vamos dar uma olhadinha No motor Pompompompom Acelera Olha o vidro traseiro Aqui Olha aí Olha a seção traseira Que bacana Os dois vidros Do porta-malas Parece um aquário Você tem visão de tudo É só vidro Esse carro Parece um aquário Olha lá Olha essa lateral Toda lateral Olha aí Só vidro Repetidor de seta Aqui Aqui meus considerados Finalmente o motorzão AP da PSA Que está em todos os carros Praticamente Até em mobilete Até em moto Eles colocam esse motor 1.6 turbo 165 cavalos 6.000 RPM E 24,5 de torque A 1.400 Rotação bem baixinha Por isso que é um downsize É um motor downsize Que gera potência De motores muito maiores Mas com consumo De motor 1.6 O 0 a 100 Desse carro É feito na casa Dos 8.9 segundos Não é ruim Mas também Ele é um pouquinho Mais pesado Os DS4 Andam um pouquinho mais Os DS3 Ainda mais Velocidade máxima 211 Segundo a fábrica Mas nesse retão Indecido aí Direto pro inferno Você pega uns 240 Eu acho Sei lá Não sei Não sei a quanto Ele corta não Uma coisa interessante É que eles dizem Que o consumo Desse carro É bom Eles dizem Que o consumo Desse carro É bom Eles falam Que ele faz Até 12 na estrada Tem um teste Do autoentusiastas Que eles colocam 11 na estrada Fazem 11 com ele Na estrada Então assim Ele não tem um consumo Ruim não Na gasolina Sempre Beleza Mas na cidade Não tem muito o que fazer Você vai fazer Na faixa Dos 7 Até os 8 Na gasolina Probleminhas crônicos Vocês já estão carecas De saber Eu não estou ainda não Mas é o seguinte Você tem a tampa De válvulas aqui Desse THP Monocombustível Bomba de alta Também E a corrente De comando Uma corrente de comando Não é correr É corrente Esses probleminhas Da tampa de válvulas Bomba de alta Foram até resolvidos Resolvidos Nos flex Inclusive ali Tem um 408 THP flex Eles até fazem Um transplante De tampa de válvula Do flex Para o monocombustível Para parar de dar problema Mas é isso São esses 3 Probleminhas crônicos Mesmo desses THP Principalmente Dos monocombustíveis Os flex Já são um pouquinho Mais tranquilos Porque eles estão Mais preparados Para o etanóis Adulterado do Brasil Com água Emígio de rato Mas é isso Saiba disso Para você não Passar por encrenca Depois E também saiba Que a Peugeot Tem feito A Peugeot e a Citroën A PSA Tem feito um esforço Para melhorar A aquisição de peças Você acha peça Na Peugeot Hoje Mais barato Do que em muita loja Beleza Então eles tem feito isso E também trabalhado Junto com as Com as oficinas Especializadas Em carros franceses Mas é isso Lembre-se disso Tampa de válvula Bomba de alta E corrente de comando Já vai calculando O que você pode O valor Que você pode Ficar exposto É isso aí Meus considerados Curtiram o vídeo Espero que tenham Curtido Beleza Esse é o Citroën DS5 2013 Modelo 14 So chic Com o pack club Ou seja Recheado Mais completo Que você pode Achar Desse modelo Em 2013 Nesse branco Lindo Acho que é o Branco Nacre Se você gostou Do conteúdo Ative as notificações Beleza Se inscreva E ative as notificações Para você ter acesso Sempre a esse conteúdo Que eu faço Com tanto carinho Para vocês Esse carro aqui Está disponível Na My Car Multimarcas Em Goiânia No setor central Instagram Vai aparecer na tela E também tem um link Na descrição Caso você tenha Interesse Nesse veículo Beleza É isso aí Eu sou o Hugo Borges Aqui do Carros Do Xanão Que o Xanão Ilumina a vida De vocês E até mais Eu sou o Hugo Borges Eu sou o Hugo Borges